Salve rapaziada, se tem uma coisa que todos nós sabemos que é muito polêmico no FIFA Mobile e é goleiro, que é uma coisa que muintos reclamam, então hoje vou passar 8 goleiros aí que se vocês comprarem, não vão se arrepender. Bem, vamos começar primeiramente com o Foulston, ele é um goleiro que tem impulso de reflexo, que na minha opinião é o melhor impulso para goleiro do jogo, mas o que mais encanta da carta não é isso, mas sim sua altura, ele tem 2 metros e 1 centímetro, e além disso ele está com uma ótima gameplay. Vandersol, ele é um goleiro que não importa o tempo que passe, ele sempre vai ser bom. Mendy, esse aqui está muito brabo, se você conhece a versão da Copa dele, já imagina o estrago que esse aqui faz. Check, ele é sempre uma excelente opção de goleiro, encaixa em qualquer time. Cobel, ele já tinha uma versão 99 do evento Tote, que era bem boazinha até, mas essa aqui está boa demais, está muinto bugado. Schumachiel, ele já não é um goleiro de tanta confiança, porque ele é um goleiro bipolar, tem dia que ele está absurdamente bom, e tem outro que está ruim. Cortua, bem, nem precisamos falar muinto né, porque toda carta dele é excelente. Ele e o Vandersol, são os melhores goleiros do jogo, e para finalizar a lista do Naruma, que bem, se você joga desde o começo da temporada 22, com certeza tem pesadelos com carta 95 dele, e essa não está diferente, continua muito bugado.